www.acerfonios.net Era pra ser só uma aventura, não fica em nada mais Era pra ser um momento, porque não fica em nada mais Mas quando chega a noite, dá vontade de te ver, te ver O que fez comigo, eu não consigo esquecer Você é, fica um pouco mais Então fica, então fica um pouco mais Fica um pouco mais Acordem cedo pra se acordar e a gente conversar Cadê minha coragem, não sei o que eu vou falar Se eu disser que estou apaixonado, vai ferrar Eu sei o que fez comigo, eu não consigo esquecer Você é, fica um pouco mais Então fica, fica um pouco mais Fica um pouco mais Fica um pouco mais Então fica um pouco mais Fica Fica Então fica um pouco mais Fica Então fica um pouco mais Fica Era pra ser só uma aventura, não fica em nada mais Eu sei o que estou apaixonado, não fica em nada mais Eu sei o que estou apaixonado, não fica em nada mais Eu sei o que estou apaixonado, não fica em nada mais Eu sei o que estou apaixonado, não fica em nada mais Eu sei o que eu vou falar, não fica em nada mais Eu sei o que eu vou falar, não fica em nada mais Meu olhar tão pago, mas não sei o que que sei Sentei algo muito lindo, mexeu comigo Sentei algo muito lindo, mexeu comigo Amigos e palavras, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você, não mais sei Sentei algo muito lindo, mexeu comigo Sentei algo muito lindo Se amou, mas deixa eu comer sorriso Amou, não sei, mas se negou Vem cá, minha mãe, vou te beijar Fazer amor, e se tudo isso vai durar Eu não sei, eu não sei Se vai durar, eu não sei Se vai durar, eu não Eu me encontrei, não me encontrei Você em mim Se tudo isso vai durar, eu não sei Se amou, não sei, mas deixa eu comer sorriso Se amou, não sei, mas me levou a paraíso Vem cá, minha mãe, vou te beijar Se amou, não sei, mas me levou a paraíso Então sai da minha cabeça o seu nome, seu nome Então sai da cabeça o seu nome, seu nome Então sai da cabeça o seu nome Se amou, não sei, mas me levou a paraíso Se amou, não sei, mas me levou a paraíso Se amou, não sei, mas me levou a paraíso Se amou, não sei, mas me levou a paraíso Se te mandou, não sei, mas me levou a paraíso Se amou, não sei, mas me levou a paraíso Se amou, não sei, mas me levou a paraíso Se amou, não sei, mas me levou a paraíso Se amou, não sei, mas me levou a paraíso Se amou, não sei, mas me levou a paraíso Se amou, não sei, mas me levou a paraíso Se amou, não sei, mas me levou a paraíso Se amou, não sei, mas me levou a paraíso Se amou, não sei, mas me levou a paraíso Se amou, não sei, mas me levou a paraíso Se amou, não sei, mas me levou a paraíso Se amou, não sei, mas me levou a paraíso Se amou, não sei, mas me levou a paraíso Se amou, não sei, mas me levou a paraíso Se amou, não sei, mas me levou a paraíso Mais cachaça pra me ameaçar Você quer machucar, machucar Mas depois facilitar Desse jeito você vai acabar com a minha vida Quero ouvir Hoje eu vou matar Hoje eu vou me embriagar Veste mais uma cerveja Hoje não deixa inteira Mais cachaça pra minha mesa Hoje eu vou me embriagar Veste mais uma cerveja Hoje não deixa inteira Faz cachaça pra minha mesa Gostou só tu gritinho aí? Gostou só tu gritinho aí? Tchau 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 Lembra, foi assim que me dá Eu sinto falta de você Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou seu, amor Diz que eu sou teu, amor Olha esse mar Como ele está demais Olha esse homem Sou meu amor Olha esse céu Esse lindo luar em nós Olha esse homem Quem quer mudar Tá lindo, Pedro, tá lindo Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado foi de novo Sou um homem novo Agora vou pedir pra vocês colocarem as duas mãozinhas no céu Assim, ó Te deu Eu sinto falta de você Não, não me diga que acabou Quero ser teu Já posso te chamar assim, amor Fala comigo Diz que ainda sou seu, amor 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto